Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para fazer um vídeo bem diferente e importante para o meu progresso e para a minha continuidade aqui no YouTube. Bom, há um tempo já que eu venho atrasando esse vídeo aqui no canal. Não estava sabendo lidar com a maneira de como eu iria trazer esse vídeo aqui para o canal. Então por isso eu atrasei muito, muito, muito. Bom, no final do ano eu trouxe aqui para vocês um vídeo que eu estava falando que era o último vídeo do ano. Então eu estava comunicando para vocês que a partir desse ano eu iria postar novos vídeos, uma nova roupagem, vídeos diferentes do que eu sou acostumado a fazer aqui para vocês, que eu sou acostumado a trazer para vocês aqui no canal, que é vídeo em relação ao meu mundo de colecionar. Só que eu não vivo somente nesse mundinho de colecionismo, de boneca e etc e tal. Então foi por isso que eu propus para vocês de mudar um pouco o meu conteúdo, de mudar um pouco a rotina que o canal já tinha tomado, né? De trazer vídeos de bonecas, de tutoriais, de reviews, de bonecas. Porque não era a minha realidade que eu estaria vivendo esse ano. E de fato não vai ser a minha realidade que eu vou viver esse ano, eu creio nisso. Porque como eu falei para vocês, eu não gosto muito de estar tocando nesse assunto, porque eu sei que eu deixo vocês, que eu acabo deixando vocês que me acompanham aqui há um bom tempo, bastante curiosos para saber o que vai acontecer, né? Mas, como eu falei para vocês, tem algumas coisas acontecendo esse ano e vai ser de fato a realizações de um dos meus sonhos. Então, essa realização irá mudar bastante a minha vida, irá mudar a minha rotina. Então é por isso que eu acabei mudando o canal e adaptando ele para que eu possa trazer os vídeos que eu futuramente gostaria de lançar aqui nesse canal. Então eu iria mesclar vídeos, né? Sabe? De coisas pessoais, de coisas fora do mundo do colecionismo com os vídeos de boneca. Só que eu desde o começo, quando eu propus essa mudança, eu sabia que isso iria me atrapalhar lá na frente. De fato, eu acredito que irá me atrapalhar lá na frente, entendeu? Então é por isso que eu vim aqui comunicar para vocês que esse é um comunicado que, de fato, é um comunicado ousado. É um comunicado, assim, sabe? Que eu estou jogando... Pode parecer que eu estou jogando tudo para o ar, né? Mas, de fato, hoje, essa semana, é a última vez que eu irei postar um vídeo relacionado à boneca nesse canal. Então, a partir dessa semana, não entra mais vídeos de boneca nesse canal. Como os meus inscritos já sabem, eu tenho dois canais. Os dois canais, eles andam, sabe, juntos. Quando eu lanço um vídeo, as pessoas que gostam dos meus vídeos, que me seguem há muito tempo, me seguem também lá nesse outro canal de bonecas. Então, como esse canal, ele vem numa linha reta, ele não cresce, ele não sobe, ele fica mediano, sabe? Ele não tem mais uma crescente, entendeu? Então é por isso que eu estou comunicando para vocês que a partir dessa semana, a partir da semana que vem, eu irei postar os conteúdos de bonecas para o canal TV Zipe Dolls. Então, o canal, que era um canal de novelinhas, de série, vai se tornar um canal de bonecas em geral, onde eu vou postar os meus reviews, os meus tutoriais, as minhas novelinhas, as minhas séries, tudo lá, está tudo lá. Agora você vai me falar, mas como você vai fazer isso? você está largando um canal de 16, de 15 mil inscritos, de 15 mil inscritos, para começar de novo, tudo de novo. Gente, eu já estou aqui nesse canal há muito tempo, então eu tenho os meus inscritos fiéis, entendeu? Então os meus inscritos que são fiéis aos meus vídeos, que me assistem sempre, eles vão me assistir lá no outro canal, porque eles já me seguem lá no outro canal. Então, eu estou, eu estarei sim começando do zero, das duas fórmulas. Esse canal aqui vai ficar somente para coisas relacionadas ao que eu vou fazer futuramente, ao que eu estarei fazendo futuramente, porque eu quero mostrar para vocês tudo o que vai acontecer, que é esse sonho que está se realizando. Então, eu vou mostrar tudo, além de estar postando também vídeos em relação à boneca. Mas, eu não quero misturar esses dois conteúdos em um canal só, porque eu não acho justo uma pessoa que gosta de ver os meus vídeos somente de boneca, assistir vídeos que não vai agradar a eles. Mas, eu estou falando assim, mas pode parecer que eu vou postar coisas que vão desagradar a alguma pessoa. Mas, se você se inscreveu nesse canal, é porque você gosta de acompanhar os vídeos de boneca. Tudo sobre bonecas, né? Então, a partir de hoje, eu peço para você que não quer ver vídeos como eu já postei para vocês, vídeos de review, vídeos de compras, vídeos de... como que fala? De receita que eu gosto de fazer na minha vida, sabe? Fora o mundo de boneca, eu peço para você que se desinscreva, sim. E você que goste desse canal por causa de boneca e não quer ver esse tipo de conteúdo, eu peço que você se desinscreva desse canal e se inscreva no canal TV Zip Dolls, porque lá, que a partir da semana que vem, eu vou postar tudo, tudo, tudo mesmo sobre bonecas. novelas, séries, reviews, tutoriais, tudo, tudo, tudo que eu costumava postar nesse canal que foi mudando, eu irei postar lá. Então, eu vou começar do zero nos dois canais. Não do zero, porque eu já tenho um público que me segue já há um bom tempo sobre... num mundo de bonecas, né? Então, de colecionismo. Então, eu não vou começar do zero lá, porque eu já tenho um grupo. Eu vou começar do zero nesse canal, porque eu vou precisar conquistar novos públicos, né? Os 16 mil inscritos que eu tenho nesse canal, não são 16 mil inscritos que acompanham, que assistem fielmente, ao meu vídeo, aos meus vídeos. Então, eu aproveitei que o meu canal tá mediano pra poder fazer essa mudança e eu espero que vocês me aceitem, que vocês aceitem essa mudança, que vocês respeitem essa mudança, porque ela é muito importante pra mim, porque assim como vocês gostam de mim, eu quero, eu quero, assim, eu estou, de uma certa forma, migrando os hype dolls pro canal TV hype dolls, eu estou, de certa forma, respeitando ao público que somente gosta de ver conteúdos de bonecas, entendeu? Então, é por isso, por esse motivo, que eu estou encerrando os hype dolls nesse canal Fernando Zype. E a partir da semana que vem, esse canal, Fernando Zype, vai postar somente coisas relacionadas a coisas da vida cotidiana, indicações das coisas que eu gosto de ver, das coisas que eu gosto de comprar, indicações, bate-papo, assim, sabe? Cara, olho no olho, falando sobre assuntos em gerais, receitas que eu adoro cozinhar, então eu estarei postando nesse canal. Então, todas as sexta-feiras, eu irei postar aqui nesse canal vídeos, né? Vídeos que está acontecendo na minha vida, que eu gosto de fazer, fora o mundo de bonecas, entendeu? E o que vai acontecer também, eu irei postar aqui nesse canal, né? Então, muitas das coisas, quando tiver já tudo certo, eu já venho aqui, já falo pra vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai mudar, o que vai ser de diferente aqui nesse canal. E eu espero que vocês gostem, tá? E lá no canal TVS IPDOS, além de eu postar os últimos vídeos que eu postei depois do vídeo do fim do ano, de dezembro, eu irei repostar lá naquele canal e serão apagados desse daqui, tá? Então, eu vou começar tudo do zero, não tenho medo disso, até porque eu já falei pra vocês diversas vezes que eu não estou no YouTube por causa de dinheiro, eu estou no YouTube porque eu gosto de fazer vídeo, porque eu gosto de produzir e eu gosto de quem está me acompanhando, de quem é fiel aos meus vídeos. Eu tenho inscritos que cresceram assistindo os meus vídeos que falam, nossa, quando eu assistia seu vídeo eu era pequeno e hoje já está quase com 18 anos e que eu já estou aqui no YouTube há um bom tempo, né? E eu gosto muito de saber disso, de ouvir isso e eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que me acompanham e que também vai estar acompanhando essa mudança do canal, tá? Então é isso, a partir da semana que vem, TV Zype Dolls passa a receber a... tipo que... a programação completa do antigo Zype Dolls. Então lá vai se tornar Zype Dolls, TV Zype Dolls já é o nome, né? Então lá é onde eu vou postar de tudo, segunda-feira, se tiver review vai ser postado na segunda-feira. Sexta-feira vai ter tutorial, se tiver tutorial vai ser postado na sexta-feira, tá? E domingo serão postados as nove linhas quando forem estrear, né? Então o domingo fica com as nove linhas, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês respeitem, aceitem a mudança. Eu não estou fazendo isso de oportunismo, porque ele vai ficar aqui pra postar os vídeos dele, pessoal, onde tem mais inscritos. Não é isso. Eu quero dar um... uma cara nova, um público novo, já que lá era um... era um canal onde eu postava somente novelinha, então é um público mais, sabe, que gostava de ver aquilo. Então lá, se eu postar vídeos de boneca lá, as pessoas irão ter uma aceitação maior, né? Porque elas já estão lá, já estão vendo aquilo lá. E aqui, o meu público já vem aceitando os meus vídeos diferentes ao mundo do colecionismo, do colecionismo, já estão tendo uma aceitação legal, então vai ser... vai ser... vão continuar desse jeito. Então eu encerro aqui o ciclo do TVZip Dolls, me despeço do Zip Dolls desse canal e dou as boas-vindas à continuidade do canal Fernando Zip, onde posto de tudo e de tudo que vai acontecer na minha vida. Eu espero que vocês gostem e que vocês continuem gostando de mim tanto aqui, tanto lá. Se você... Uma coisa que eu vou deixar bem claro pra você que acompanha... Gente, eu olho muito pra cá porque eu fico me olhando, fico olhando, eu me perco, mas é aqui que tem que olhar, tá? Perdão. Então, a você que acompanha os meus vídeos de boneca que não quer acompanhar, gente, que não quer me acompanhar aqui sobre outro tipo de vídeo, você pode, como deve, se desescrever desse canal, tá? Eu não vou ficar triste se você se desescrever porque você não quer acompanhar esse tipo de vídeo até porque é muito relativo o que você gosta e o que você não gosta de ver no YouTube. Então, se você não gosta de acompanhar o tipo de vídeo que eu já tô postando do canal Fernando Zip, o Reality My Life, pode se desescrever e se inscrever, eu convido a você a se inscrever se você não é inscrito no canal TV Zip Dolls, a se inscrever lá porque lá vai ser um novo recomeço, como aqui também, vai ser um novo recomeço com continuidade do que eu já estou, que eu já estava dando desde o começo do ano, tá? Então, é isso, gente, estou muito feliz, sabe? Agora sim, eu tô me sentindo liberto, sabe? De estar fazendo essa migração do Zip Dolls para o TV Zip Dolls e do Reality My Life aqui para o Fernando Zip e respeitando assim os públicos que gostam disso, que gostam daquilo, entendeu? Então, a partir de hoje vocês não vão ver mais o Zip Dolls aqui no canal Fernando Zip somente o quadro Reality My Life. É isso, peço desculpa a qualquer coisa e vocês podem se sentir à vontade de fazerem o que bem quiser com esse canal, se você quer se inscrever, não irei ficar triste porque isso, como eu disse, é relativo, é uma... é uma... tipo que... é um gosto pessoal de você, o que você quer assistir ou não e... é isso, tá? Eu me desejo boa sorte para essa nova era porque já está tudo próximo para acontecer e vocês vão descobrir em breve, tá? Então, esse canal aqui vai ser um canal onde vai ser postado várias coisas que vai fazer parte da minha vida e que vai me deixar muito feliz como as bonecas me deixaram feliz e me deixam ainda feliz de colecionar, de ter e é isso, gente. Estou muito feliz mesmo, muito feliz e gratidão por todos vocês que me acompanharam, que me ajudaram, que deram like nos meus vídeos e é isso. Eu não vou ficar triste porque eu vou continuar com vocês lá no canal TVZipDolls. Um grande beijo, obrigado por tudo, por todos, kisses e até o TVZipDolls e o Rearte My Life aqui nesse canal. Até mais. e até mais. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Obrigado.